Alô meu irmão, preste atenção na história que eu vou te contar Eu tive que mudar, viu? Cê vai, cê vai, cê vai Fazer o que? Forró com fé! A minha vida era toda bagunçada Muitos diziam que eu não valia nada Eu só vivia na balada e também na curtição O caminho que eu trilhava era pura perdição Mudei, chegou, pra mim acabou Eu levo a vida a louvar o meu senhor Mudei, chegou, pra mim acabou Hoje eu levo a vida a louvar o meu senhor Tudo que eu preciso eu encontro na palavra Não curto mais bebida, não curto mais balada Hoje a minha noite é na vigília, escute o que eu vou lhe falar Entregue teu caminho ao senhor Confia nele, o que mais ele fará Mudei, chegou, pra mim acabou Eu levo a vida a louvar o meu senhor Mudei, chegou, pra mim acabou Eu levo a vida a louvar o meu senhor Mudei, chegou, pra mim acabou Eu levo a vida a louvar o meu senhor Mudei, chegou, pra mim acabou Hoje eu levo a vida a louvar o meu senhor Isso é forró com fé A minha vida a louvar o meu senhor A minha vida era toda bagunçada Muitos diziam que eu não valia nada Eu só vivia na balada e também na curtição O caminho que eu trilhava era pura predição Mudei, chegou, pra mim acabou Eu levo a vida a louvar o meu senhor Mudei, chegou, pra mim acabou Eu levo a vida a louvar o meu senhor Tudo que eu preciso eu encontro na palavra Não curto mais bebida, não curto mais balada Hoje a minha noite é na vigília, escute o que eu vou lhe falar Entregue o teu caminho ao senhor E confia nele Não curto mais ele parar Mudei, chegou, pra mim acabou Eu levo a vida a louvar o meu senhor Mudei, chegou, pra mim acabou Hoje eu levo a vida a louvar o meu senhor Mudei, 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 chegou, chegou, pra mim acabou Eu levo a vida a louvar o meu senhor Mudei, chegou, pra mim acabou Hoje eu levo a vida a doar a Deus Como fé